Agora que eu vi o quanto a minha roupa está amassada Mas isso não é importante agora Porque isso é um kit voz E pouco importa a roupa que eu estou vestindo O importante é você aprender as suas notas Esse é o kit voz do tenor Da música Silente Adoração E eu vou ensinar pra vocês a voz do tenor Essa música aqui eu sou apaixonado por ela A gente tá fazendo uma versão, né? No botão gravou A gente fez uma versão do vocal também E é isso aí Começa com as meninas cantando A gente já vai entrar num clima bem suave Bem no chão, assim Beleza? Vou escrever as mais belas poesias Pra cantar Agora Ah, como eu queria ser Do que sou só pra caber em mim A minha gratidão Mas aprendi Segue com as meninas A vida em consagração A gente volta agora Um início no bem suave Quando a música Quando a música Terminar Vai começar Vai começar O meu louvor O meu louvor Meu louvor Ah De belas melodias Relodias Sinceras Suente adoração Uh 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 Hey Hey Esse trecho todo do coro tem uma divisão de Segundo tenor que eu vou fazer pra vocês agora Tá bom? Nessa O meu louvor Divide aqui O meu louvor Ah 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 De belas Melodias Sinceras Sinceras No U também tem uma notinha? Uh Isso aí Isso aí Quem curtiu o solo da Driquinha aí, bate palma, ficou muito lindo, né? É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira... A gente vai voltar agora, gente Marcadinho e suave E eu aprendi que para te fazer feliz Minha devoção Em consagração Quando a música Quando a música Terminar Vai começar O meu louvor O meu louvor Canções de um coração Canções de um coração Canções de um coração Canções Desafiador Desafiador E ainda tem a parte do segundo tenor Que é mais ou menos assim, ó Zica Terminar Vai começar O meu louvor Canções de um coração Canções de um coração Não queria interromper o melisma A gente vai voltar só com um finalzinho sutil e suave Que é agora Sincera Uma falhadinha na voz aqui Mas é isso aí, gente. Essa música é bem desafiadora, tem muitas dinâmicas Tem que ficar atento onde é suave, onde é punch, articulação, enfim Mas ensaiem bastante aí que vai ficar bonito E se você gostou do vídeo, lembra de dar a sua curtida aqui E se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja E todos os vídeos a gente fala isso, mas não custa lembrar O nosso ministério tem trabalhado bastante Para que você receba conteúdo com qualidade E obviamente tudo isso tem custos E se você de alguma forma quiser contribuir Para que a gente continue fazendo as nossas produções Você pode fazer sua doação através do site Vocal.page.doe Fazendo uma contribuição de qualquer valor Você vai estar também abençoando Para que a gente continue fazendo as nossas produções E trazendo esses conteúdos De forma gratuita para vocês Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado E um beijo! E um beijo! E um beijo! E um beijo! Vamos lá.